Estou achando fantástico, está me acrescentando muito e vai me ajudar muito em todas as áreas da minha vida. Profissionalmente vai me ajudar a superar crenças limitantes e está me ajudando também a ter uma outra formação e outro olhar do coaching. A SLAC é uma instituição séria, me passou isso desde o começo, no primeiro dia de curso e fui muito feliz de estar conhecendo a SLAC. O Liban é feito para ser treinador, é um cara de muita competência e que tem transmitido muita coisa boa para não só na minha vida profissional, quanto pessoal. Vou levar aprendizado e com certeza um sucesso de ganho para minha vida profissional e pessoal, sem dúvida nenhuma, bem grande.